Fala, turma! Tô voltando aqui da Argentina de Bariloche, quase chegando em Santa Rosa e nesse vídeo quero falar para vocês a experiência que é andar, atravessar a Argentina aqui do leste a oeste, em direção mais ao sul até Bariloche, aquela rede de redondeza ali, e como é que é a fronteira, como que são os policiais, enfim, como é que funciona tudo isso, documentação, se eles pede, não pede, como é que é toda essa história, então fica nesse vídeo aí que eu vou te falar até o final dele, todos os detalhes da nossa experiência que a gente passou, tá voltando agora, e também da experiência que eu tive em 2018, que eu travessei o norte da Argentina e fomos para o Chile, depois Bolívia de carro, então posso compartilhar também essas duas experiências e também de outros viajantes que eu acabei conversando no caminho, beleza? Seja muito bem-vindo, meu nome é Roberto, você está aqui no canal O Catarinense, a gente fala aqui de trilhas, praias, cachoeiras, lugares bons para se conhecer e também de aventuras, então fica à vontade para se inscrever no canal. Mas vamos lá, direto ao ponto, ao assunto do vídeo. Bom, a nossa experiência nessa viagem desse ano, 2023, 2024, está sendo muito boa, porque eu fui parado mais três vezes pela polícia, direto da fronteira, é claro. Falando nisso aí, tem mais uma viatura aqui na frente, vamos ver com essa experiência. Eu vou mostrar pra vocês aqui, em tempo real. Olha aí a polícia, está estacionada, tem um radarzinho ali, olha, o que é isso aí? É um radar, acho que não sei se é um radar móvel, né? Não, é um trambolho, eu nem sei se tem problema se era um radar ou se não era. Sei lá. Parecia bem que um... Dá pra ter feito, de repente, dá um print, né, a gente dá um foco ali, mas não sei se vai ficar muito bom com a roupa. Mas enfim, viatura na estrada, sei lá, eu rodei uns 300km, aí veio uma. A gente passou ali a menos de 50km, uma pela polícia caminhoneira. E aí eles fazem fiscalização dos caminhões por conta da quantidade de peso e do tamanho. Mas logo quando eu entrei, saí do Brasil e entrei na Argentina, aí por São Borja, peguei a rota 14. Ali, e logo que eu entrei assim, andei menos de 100km, eu já tive que fazer um bafômetro. A primeira vez que eu fiz bafômetro na vida no Brasil, eu nunca fiz, nunca precisei fazer. E tava tudo bem, né? Não sou muito de beber mesmo, então... Na verdade, nem bebo, né? É rara a exceção quando eu tomo uma cerveja. Então... Foi de boa passar ali. Depois, mais pra frente, acho que eu rodei mais uns 100km, mais uma parada da polícia. Mas assim, tinha carro argentino também, eles pararam os carros argentinos. Ó, mais uma barra aí, só que é do outro lado, né? Deve ser a mesma galerinha aí da... Mesmo batalhão. Esse com esse colete verde, ó. Conezinho e tal. Todos eles foram super solistas, educados. Sabe? Não ficaram... Assim, achando pelo iolo. É... A segunda vez que me pararam e perguntaram, ah, pra onde você tá indo? Falei, ah, tô indo pra Chile. E de onde que eu tava vendo? Ah, tá vendo? No Brasil. Ah, beleza. Segue. Foi isso que me falaram, foi isso que pediram. O restante... É... Não pararam, né? Tive a sorte de não me parar o restante, assim. Mas como eu falei, ó. Os caras tão na beira da estrada. Pode ser que eles, de repente, ah, vamos colocar um suono aqui e vamos fazer umas paradas. Isso vai acontecer. Documentos que eles podem pedir. Documento do carro. Se tá no teu nome. Se não tiver, vai ter que ter uma procuração. CNH e RG, né? Ou passaporte. Basicamente, são esses documentos. Carta verde. Pode pedir? Pode. Mas, assim, aqui andei a Argentina toda. Chile. Quer dizer, o Chile não tá incluso, né? Carta verde. Mas não pediram, tá? Na fronteira, foi tranquilo também pra passar a documentação, passaporte e documento do carro. O documento da Thalia, que ela só tava com RG, já tava mais de 10 anos antes de validade. E aí, eles acabaram reinando pra entrar. Falaram, ah, tem que fazer um novo, tal, né? Vamos ver aqui, tal. Falar com o supervisor. Mas falou, ele falou, ah, tem que fazer uma decisão nova e liberou, tá? Pra passar da fronteira da Argentina pro Chile, também foi ir de boa. E pra entrar do Chile pra Argentina também, tranquilão. Mas, de forma geral, os policiais foram bem de boa, tá? Quando eu tava indo da Argentina pro Chile, na fronteira lá, se vocês forem pra lá, se alguém já for, vocês vão saber. Cara, vai descendo uns morros, assim, ó. Vai fazendo umas curvas e tal. E aí, eu tava mais ou menos com 60 por hora. Decidiu uma colinha, e logo dei de cara, já, com a fronteira, sabe? Tava com uma fila, os policiais estavam bem aqui na frente. Tinha um policial bem na frente. Então, são dois, né? Um mais velho e um mais novo. E aí, ele falou em espanhol, ah, porque tem que vir devagar, porque aqui não é preciso de corrida. Ele falou rapidão, assim, em espanhol, né? É seco, né? Inclusive, eles são bem diretos mesmo, aqui na Argentina. Quando é pergunta de, ah, trâmite, coisa desse tipo. Cara, é tudo direto a ponto. Tanto que, primeira vez que a gente entrou, tinha um pedágio, e a gente não tinha... Lá na fronteira, ela tava fechada, eu acho. Por conta das vésperas de Natal, né? O câmbio lá tava fechado, e a gente não trocou a real pra empresa argentina. Aquele primeiro pedágio que a gente pegou, a gente falou, ah, custa 500 pesos. Eu falei, ah, cara, só tem um real. Eu falei, tá, mas tu tá na Argentina, tu não tá no Brasil pra usar real. Tipo, o cara só toma dessa já. Mas, pelo que eu percebi, eles são assim mesmo. Não tem papas na língua, assim, sabe? Cara, fora isso, não foi nada de aleatório, assim, né? São coisas normais. Foi tranquilo. Na fronteira, inclusive, eles nem pediram carta verde. A gente que foi desmetido lá, porque é a primeira vez, né? Primeira vez que eu passei de dirigir, a outra vez tava com os amigos. Então, foi mais tranquilo, porque não era eu que tava, nem lembro também, nos trâmites faz alguns anos. Mas eu lembro que a polícia parou a gente no caminho, mas mesma coisa. Perguntava pra onde ele tava indo e segue viagem, sabe? Agora, falando de experiência de outros viajantes, o casal de São Paulo tava trocando uma ideia. Eles falaram, cara, na época que a gente foi lá pro Zé do Tacama, a cada 50 quilômetros, a gente achava lá viatura no meio da estrada. Eles paravam e perguntavam se pra onde tava indo, verificavam o documento e tal. E teve uma época aqui na Argentina, agora aqui, não sei se já passou, se a gente deu sorte. Pela nossa experiência, aparentemente passou, tá? Inclusive, de outros, esse mesmo casal aí que a gente trocou a ideia, eles são lá de São Paulo, eles já foram pro Zé do Tacama, então eles já deram uma forteada pra cá. E teve uma época aqui que eles eram muito corruptos. Assim, dava um jeito de achar alguma coisa pra você deixar algum trocado pra eles, tá? Tanto que, essa é a questão da carta verde, né? O cara pegava, ah, deixa eu ver a tua carta verde. Ele pegava, ele ia lá na viatura, ou na cabine que eles montam. Quando eles voltavam, perguntavam, cadê a tua carta verde? Mas não, acabei de entregar, não, tu não me entregou nada. Aí, pô, como é que fica a situação, né? Tanto que o cara falou, olha, quando tu foi pra Argentina, leva, tipo, umas 3, 5 cópias de carta verde. Porque se os caras começarem a sumir com a tua carta verde, tu vai ter a cópia ali, entendeu? Mas essa foi a experiência de um outro viajante, tá bom? Tá vindo, assistindo o vídeo também pra vir aqui pra Argentina, Rota 14. O cara falou, um cara que viaja de moto, ele disse que tinha muitos policiais que se aproveitavam também nessa Rota 14. Mas a nossa experiência, não sei se porque foi na época ali das vésperas de Natal, Ano Novo, que aconteceu que tava tranquilo, não sei se a galera tava, né, de férias, sei lá. Tá vindo, tá vindo, tá vindo. Não sei lá, né, licença? Sim, você tem aqui? Sim. Siga na direção nordeste na Ruta Nacional 14. E o kit de segurança aqui, baliza, extintor, chaleco e o combo. Sim, está aí no... Vamos ver um pouco. Aqui embaixo, né, aqui, cabão. E o que eu vou dar atrás? Deixa eu colocar embaixo do banco, tá lixo. Está cá? Isso aqui precisa também? Para mostrar? E o cintor está aqui na frente? E o cintor? Abreu. Baixo do banco ali? Sim, ali no chale. Chale o dovo, baby. Precisa tirar, né? É. Como é que tira esse negócio aqui? Você também. Acho que só tá isso aqui. Aí. E o... Coisas que tá embaixo. Acho que tá embaixo, melhor. Acho que tá aqui, né, esse banco. Tá aqui. Tá aqui. Uhum. Um momento, eu vou pegar ali. Pode. Tá. Gracias. Pode ir? Não precisa pegar. Não? Ele falou pra liberar. Não. Tá. E aí? Vou colocar aqui. . 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 Bom, não sei se deu para ouvir aqui no vídeo que o policial pediu, mas foi o documento do carro, aí o papel que a gente pega na fronteira lá, que tem a vigência, o ponto que a gente pode ficar aqui no país, e aí ele solicitou também os elementos que são exigidos, que são os dois triângulos, o extintor, e aí aquele corda de reboque, né, o Cacaban, é o nome de Cacaban, eu acho que eu tinha entendido outra coisa, porque a foto parecia um negócio, mas eu li rápido também, né, como ele aceitou, então realmente deve ser isso, né, e como estava, ele pediu também a CNH, lembrado, pediu para conferir a licença para dirigir, e de resto, ele nem olhou o triângulo, mas aí eu falei que tinha, né, eu ia mostrar isso, ele viu que o carro estava cheio de coisa aqui, então aí ele falou assim, pode ir, pode ir, mas foi bem tranquilo, eu achei que, como ele estava pedindo muitas coisas, eu pensei que ia achar alguma coisa que a gente não tinha, vocês tiveram essa sensação também? Eu achei que ele ia vencimento, não sei se está no vencimento, né? O que vencimento? Extintor? Extintor. É, esse extintor aqui, eu nunca dei a validade dele. Pois é, eu achei que ele ia olhar isso, e aí... Ele deu uma olhadinha ali, não sei se já foi direto na validade, ou se não achou também, só para bater tabela mesmo, hein. O que eu vi também de um outro colega é que quando você tem câmera gravando, geralmente é um comportamento um pouco diferente, tá? Mas isso é uma especulação, tá? Não estou afirmando que isso é uma verdade, mas... Estou jogando aqui para, de repente, outras experiências que você pode confirmar, né? Se isso concede ou se não é somente uma especulação mesmo. Mas, tipo, por que forma eu falei super educado e... Falei o trabalho dele, né? É isso aí. Primeira parada que eles conferem o extintor, pede para conferir outros acessórios aqui que eles pedem, né? Que é a exigência. E olha que na fronteira não é falado nada sobre isso. Apenas... Apenas... Vamos para dar fim aqui, ó. Apenas eu vi na internet, que geralmente o pessoal acaba cobrando aqui. E aí a gente trouxe, né? Para garantir. Primeira coisa, é melhor trazer para garantir do que... Sei lá, o cara fazer você ficar parado ali, perder a sua viagem por... Enfim. Pouca coisa, né? E isso aqui é a nossa experiência que eu tenho para compartilhar. Fica o convite aí para você assistir outros vídeos aqui do canal. Sobre câmbios, sobre os pontos turísticos. Inclusive sobre praias, trilhas, cachoeiras aqui em Santa Catarina. Que o canal já é sobre isso, né? Obrigado por ter assistido. Se você gostou, deixa aí um comentário. Se te ajudou, deixa aí nos comentários também. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.